Bom, rapaziada, estamos em mais um episódio da nossa série de Dunubre ao Pro com o Luffy aqui no BloxFruit. Sim, galera, eu estou aqui na Ilha de Gelo e eu percebi uma coisa, mano, a Gomo é uma bosta. Sim, mano, a Gomo é uma bosta. Eu tinha prometido que eu ia chegar até a última ilha do jogo usando apenas os poderes do Luffy, seja a Gomo Gomo, as coisas que ele tem, tipo estilo de luta, haki, etc, e só, tá ligado? Porém, galera, a Gomo é muito ruim, ela é muito difícil de farmar, tipo, ela é muito difícil de farmar. Então eu quero perguntar pra vocês aqui no início do vídeo se eu posso começar a usar no próximo vídeo o estilo de luta. E qual estilo de luta eu devo usar? Porque, mano, se vocês falarem que eu não posso usar o estilo de luta vai ser muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. E eu não vou conseguir. Enfim, eu estou aqui na Ilha de Gelo, galera. Eu já passei de Alabasta porque não estava nada interessante gravar Alabasta. E o porquê eu vou gravar a Ilha de Gelo? Porque aqui é onde eu consigo o meu guepo e também o haki, tá ligado? Então eu acho que vai ser bem melhor começar a farmar de haki. Porque eu vou mostrar pra vocês o quão ruim a Gomo é, tá ligado? Que nem eu venho aqui, pego esse bandido de neve que é o level 90 aqui. Vocês vão ver, mano, é muito sacrifício eu conseguir matar com a Gomo, tá ligado? Olha isso, ó. A Gomo, mano, não tira nada de dano praticamente. Mano, não tira nada de dano, cara. É sério, a Gomo, ela é muito ruim. E olha meus status, galera. Ai, meu Deus, o bicho tá aqui, velho. Calma aí, que já já eu vou mostrar meus status. Toma, calma. É só acertar... Ó, mano, olha isso, velho. Ela é horrível, galera. Ela é ruim pra farms. Mano, ela é ruim pra tudo, pra PVP. Olha isso, mano. Ela é muito ruim, galera. Enfim, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês meus status. Calma aí. E meus status estão assim. 150 de fruta, 45 de soco e 75 de defesa. Porém, eu continuo muito, muito, muito fraco. Pra eu fazer uma missão, galera, demora cerca, tipo, de... Acho que de uns 10 minutos, mano. Olha aí. Ai, meu Deus do céu, mano. Isso é se eu não morrer, galera. Isso é se eu não morrer. Mas eu tô... Mano, eu tô começando a aprender a jogar aqui, tá ligado? Dar uns pulos e, tipo, acertar assim do alto. Porque aí os bichos não me acertam. Tô começando a treinar, tá ligado? Eu tô virando um pro player aqui de Blocks Fruit, galera. Mentira, mano. Eu sou péssimo nesse jogo. Mas eu juro que eu tô me esforçando pra ser um dos melhores jogadores. Eu sei que eu não vou ser, mas eu tô me esforçando. Como vocês podem ver, é muito demorado, galera. Assim, mano, é muito demorado pra eu conseguir passar de missão, fazer alguma coisa com a Gomo, cara. Tipo, é muito demorado, eu tomo muito dano, etc. Eu quero ver se com o Haki vai melhorar alguma coisa. Eu vou terminar só essa missão e depois eu vou pegar o Haki. Só pra ver se vai mudar alguma coisa. Porque o Haki do armamento você pega aqui nessa ilha, tá ligado? Então, toma aqui e vamos ver. Mano, a Gomo literalmente é péssima, velho. Mano, aonde eu fui me meter pensando que dava pra jogar com a Gomo, tá ligado? Aonde eu fui me meter, galera? Meu, mano, eu queria saber... Olha isso, eu vou... Cara, eu vou de base, velho. Eu vou de base, mano. Caraca, mano. Mas é bom que eu tô começando a aprender a usar a Gomo, mano. Mesmo sendo uma fruta muito horrenda, tá ligado? Tô começando a aprender a usar essa fruta boa demais, a melhor do jogo. Mano, só falta esses dois aqui. Aí já era, mano. Eu vou conseguir completar essa missão aqui, finalmente. É, galera. Eu tô começando a aprender a usar a Gomo, mano. Só que ela é muito ruim, rapaziada. Ela é, tipo, muito péssima. Nunca imaginei que a Gomo seria tão ruim. Aí, já era. Terminei aqui a missão, galera. Bom, consegui upar dois levels fazendo essa missão. Vou colocar tudo em fruta porque eu não tô dando nada de dano. E, cara, eu vou pegar o Haki, tá ligado? Vamos ver se com o Haki as coisas melhoram. O Haki fica aqui nessa caverninha, tá ligado? Eu venho aqui e falo com o Reining. É o Reining e ele me ensina algumas coisas. E aqui tem o pulo duplo, tá ligado? Aqui tem... E aqui tem o Haki, se eu não me engano. Aprender. E pronto. Vamos ver. Toma. É. Então toma, tá, rapaziadinha? Olha o meu Haki do armamento, velho. Sim, agora eu tenho o Haki do armamento. Bem bonito. Vamos ver se meu dano vai melhorar. Também vou comprar o pulo duplo, né, mano? Que é o Guepo, galera. Vem aqui. Agora eu tenho o Guepo, mano. Bom, com o Guepo agora vai ser bem melhor também pra eu me locomover. E vamos comprar esse daqui também, que é o passe instantâneo, galera. Agora, toma, viu? É esse daqui, tá ligado? Pronto, rapaziada. Eu tenho o Guepo e também tenho o Haki do armamento. Vamos ver se agora, desse jeito que eu tô, eu consigo fazer as missões mais fáceis, tá ligado? Se eu não conseguir fazer a missão mais fácil, eu vou ficar muito triste. E o bom é que aqui tem boss. Então, bom, no vídeo de hoje eu ainda vou lutar contra um boss, cara. É, velho. No vídeo de hoje eu saí dessa ilha aqui. Então, toma. Galera, não mudou nada, velho. Galera, não mudou nada o dano, mano. Cara, o dano continua a mesma merda, rapaziada. Sim, mano. Continua a mesma, mano, a mesma inhaca, cara. Eu quero ver depois pra ver como eu faço pra conseguir lutar contra o boss, tá ligado? Que o boss ali é o Yeti. Eu quero ver quanto é pra lutar contra o boss. Primeiro eu vou ter que acabar essa missão. Então eu vou acabar essa missão aqui e vou ver quanto é pra lutar contra o boss. Já era aqui. Toma. Completei a missão. Não faltou um. Caraca, eu vi um maninho lá na água, mano. Nossa, eu tô com... Nossa, eu tô horrível de energia. Uxa, ele não tava na água, não? Já era. Agora sim eu terminei a missão, galera. Caraca, finalmente, velho. Cara, acho que passei uns 5 minutos aqui pra fazer essa missão, cara. Ó, agora vamos ver aqui quanto é pra eu pegar essa missão do Yeti. A missão do Yeti, ela é 105. Ah, galera, não é tão difícil não, cara. É só farmar alguns levels pra começar a fazer essa daqui. Ah, é bem tranquilo, galera. Bom, eu vou farmar e vou lutar contra o Yeti então, tá ligado? Eu acho que fica legal com o Guepo. Ah, e não se esquecem, rapaziada. Comentem se eu vou poder usar estilo de luta ou não, tá ligado? Porque, bom, só com a Gomba vai ser muito difícil. Galera, acabou de nascer o Yeti. Eu fiquei farmando até o level 112. Eu tô conseguindo lutar de boa com esse bichinho aqui. Pra mandar real tá bem fácil, até porque eu já dominei a luta contra eles. Mas será que eu consigo lutar contra o boss da ilha, cara? Bom, não sei. Ah, eu dei mais alguns upgrades aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô assim nesse exato momento. Vamos deixar aqui no 5. Pronto. Eu tô desse jeitinho aqui e será que eu consigo lutar contra o Yeti, mano? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, hein? Ui, vamos. Caraca, mano. Ô, 220 mil XP, cara. Eu vou passar dois níveis, véi. Vamos lá, então. A gente já chega aqui pulando e toma. Dando esse ataque aqui no Gomba. Mano, eu não dou nada de dano. Cara, eu não dou nada de dano, véi. Ah, não, não, não. Tô dando um dano razoável. Aproveita que ele bugou. Tô dando um dano razoável, dano razoável. Eu achei que ia dar menos dano, cara. Toma aqui. Como eu não piso? Eu errei, eu errei, meu pistol. Calma, eu tenho que esperar voltar. Tenho que esperar voltar. Vamos, vamos no bazuca. Nossa, mas ele arranca muita vida. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Ai, morri, 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 morri. Galera, pra valer eu só posso lutar contra ele. Eu tenho três vidas, pode ser então? Porque senão eu vou ficar voltando sempre. Aí vai perder a graça. Então eu só tenho três vidas. É, vamos lá agora. Yeti, vamos pro round 2. Tá, galera. Eu assumo que a primeira eu joguei mal. Então agora eu não vou cometer os mesmos erros. Então, Yeti, eu vou te derrubar. Te derrubo, dou a pistol. Você continua caindo e toma bazuca. E agora eu me afasto. Boa, deu tudo certo até agora. Só que eu acho que eu errei a bazuca. Beleza, tem que acertar a pistol. Tomou na fuça. Nossa, tá. Esse build aqui de neve também quer me acertar, mano. Ele é ligeirinho. Toma. Bazuca. Ah, ele me pegou nesse combo. Consegui isso aí. Consegui isso aí. Caraca, GG. Mano, vou derrubar. Vou derrubar. Ai, não consegui ficar segurando, galera. Meu dedo soltou, mano. Então toma pistol na cara. Bazuca na cara. Vazei. Boa. Até agora GG. Tô sem energia, galera. Tô sem energia. Toma pistol na cara. Já era. Toma. Toma. Já era, já era, já era. Consegui. Consegui. Caraca, consegui, galera. Boa, mano. Derrotei o Yeti, velho. Caraca, mano. Eu acho que no level 120 eu posso ir pra próxima ilha. É, no level 120. Caraca, GG, mano. Eu vou lá pra próxima ilha, só que o problema é que ela é lá do outro lado, velho. Caraca, galera. Bom, passamos de mais uma ilha, mano. Nossa jornada só continua e aumenta e fica mais difícil a cada dia que passa. Caraca, galera. Tchau, tchau.